Música Se não tivesse também não achado, não conseguiste partir? Espera, temos que apanhar coisas, apanhar coisas das caixas. A nossa coisa vai ser aquela ali daquela ave. Já não tijado por aí, é caça. E é tudo mesmo sem vida nenhuma, meu. Pain killers. Já só tenho, já tenho que colocar água. Isto é nada? Fake link. Olha, vocês que, vocês que, vocês vêm para esta casa também, é ó? Já, vamos colar, vamos junto a todos, não é? Olha, veja aí, então, caralho. Vou bem colar-vos na tromba. Foi-te amanhã amanhã. Espera aí já posso fazer milhões de coisas. Ui, foda-se, preciso comer. Oh, grupei a minha pistola sem querer. Então o que é agora? Outra vez comer? Carteira. Tiá farta-se comer. Deixa comer muito uma vez. Vamos ver aqui a igreja. Fiz uma arma dura. Ah, boas terras, estou a levar pra lá, não sei se existe, não sei se existe, não estou a apanhar. É fixe... Sabe? Querem levar as cadeiras da missa? O caixão tem pistola. Olha, sementes de batata. Dá para fazermos uma armadura. Dá para fazermos uma armadura. O resto está preparado a impressão minha. Tirei uma cena do caixão. Isto é capaz de ser fuleiro. É tão aí que está ajudado. Vamos ainda, já estamos perto. Já tive uma armada. Já era... empty. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Vamos estar com ela. Estou a apanhar boi de merdas. Oh Chade, se quiseres me dar para gajo. Vou dar para o meso. Não, o Chade gosta de ser gajo. Apanha a minha flor. Até para dar ao raça. Olha, olha, olha como é que eles revelam. Olha, por exemplo, uma pia. Para pegar. Não vá... O que é que precisas de uma pia, moço? Não vá... não vá o diabo cê-las, não é? Alguém precisa de obrar. Vai-me cortar por aqui, oh Chade. Alguém irá precisar de obrar, não é? Obras no mundo, olha. Olha. Eu não sei onde é que eu fui ter. Conto o monte. Pobre. O que é que tu achas? Está para sair por ti. Preciso ver água, oh. É o que é que a gente está na ponte da copia. Temos que passar aqui na ponte, então. Eu quero ver se está para passar na ponte, então. Eu quero ver se está para passar na ponte, então. O robô vos te faço também. O ponte é já aqui? Aí dá para andar na ponte. É água. Se vos estivéssemos nas vazias, acho que dá para encher aqui. Agora vou para aí, vou para aí, vou para aí. Eu vou descer. A gente tem que falar que também... Aí me está alvorsoado, mano. Vou levar a me está alvorsoado. Então como é que é? É todo lado direito? Eu vim ter alusário. E este que é? Oh, baixado. Vixe, vixe. Vão-me partir este a ponte. Eu fiquei com 12 garrafas cheias. Por que você tenta me partir a esburacar a casa? Dá-te scrap metal, não é? O que é que eu estou agora a morrer? Não, não. Eu tens comida? Comida? Tenho. Uma lata. Então tem este. Eu tenho este. 4. Apanha aqui. É porque eu estou mesmo já a rasca. Tenho que ir à procura de comida. Olha, eu estou a fazer coisa, meu. Já tenho aqui as vossas cenas. Bora ver com ele, gente. Eu já vi isso. Tenho que ir ver se vou arranjar comida. Mas é que esse scrap metal é, portanto... A gente vem aqui a roubar a ponte. Mas estou no limite. Comi isso aqui. Vocês sabem fazer chestes. Eu sei fazer. Eu não faço. As chestes para guardar coisas. Quem é que é esse animal está aí aos saltos? Viado. É um viadinho. É para matar o viado, ou não? Bom, tu vais matar o Ryze. Isto é tal bicho. Não é charme? Eu sou um gajo, eu sou um gajo que é dado a estas merdas de decoração. Onde é que vocês andam? Estás no topo da... Que segredo, não é? Eu tenho graças de maneira até com vocês, não sei como. Estou no topo da casa, mas a casa está toda desfeita, mano. Não, estás no topo da casa, ok? Não estou já no topo da casa. Isto agora é por reinforce... Vai! És tu? Olha, eu tenho que ir arranjar comida. Onde é que me gasto aqui atrás? Olha, a raiz. Ata raiz. Ata raiz. Eu não torno a uma coisa com vocês. Vá a procura de comida. Olha. Eu estou aqui agora. Oh, estás a fazer esta casa está bem um podre, man. Está sério? Isto aqui é bem um podre, man. Vou cortá-lo. Não partas. Onde é que eu saio, meu? Não saio, estás preso agora aqui dentro. Sai pelo vidro, man. Salta. Está salta? Como é que chegares a partidinha das casas todas? O mais que ela já está é um podre impossível. Ok. Então olha, vamos para o outro. A gente tem que ter uma casa sólida, não é? Acho que tu queres mais sólido que isto. É, sólido. E nos Jumis parta a parte de baixo e espalha lá a casa corão. Olha, vou andar a ver as cartas. Quer dizer, mas se ele não era bestudo não. Mais sólido que isto, olha. Ele nem passa aqui nem nada. F*** você, b****. Estou a matar o gel. Vamos lá o gel. Munições, é isso tudo. Comida, é isso. Mas não dá, vai. Você acaba de aguardar fixe? Sério, eu tenho uma sustão. Sustão, ó. A sustão é a seguinte. Olha o meu pistolinho. Quer dizer, vamos andar a minha biblioteca toda. Não necessariamente. Já tinha aqui os meus bancos, as minhas cadeias. Olha, na minha não me está a dar para entrar. Não está? Não, agora aparece-me uma... Tipo uma coisa a fazer loading e a dar-me erros de... Umas coisas vermelhas. Umas coisas vermelhas. Ah, eu ia tomar listo da lado. E aí, gel? Oh gel, como é que a gente faz aquela leção na que tu fazes que era bad forte? É o... olhos? É o que pus ali? Não, é uma pedra bad forte. Como é que fazemos? Eu tenho que desligar o server e criar outra vez. O que há? Senão, nós não conseguimos fazer aquilo assim. É aquilo que precisa fazer tubos, restimento... Para juntar os tubos de restimento. Bem, então a nossa aventura não está a correr lá muito bem para lá. São 6 hits. É assim, é como eu estou a dizer. Estou cheio de merdas, meu. Apanha, isso não. Eu ando a roubar os fás, mano. Oh, oh, olhei-o aqui, oh. Eu já estive aí. O outro lá. Então como é que a gente vai fazer? Oh pá, eu por mim é fazer no chão, porque no chão é a forma mais segura. É assim, é que daqui nada já é gelade. Oh pá, no chão é a forma mais segura. Eu acho que não. Eu fazia com shits. É mais piada. É shits, mas sempre piada. Não é shits? Tenho uma pistola a mais, para quem quiser. Pronto, já é admin abuse. Eu... pistolas é o que não me falta. Olha, estou a fortificar a minha casa com os... com os coisas. Olha, olha. Aí está, menina, olha isto. Estou a usar sabes o quê? Vocês fiquem aí. Fiquem lá de lado de fora. Não quero saber de vocês para nada. O que queres de nada? Estou a... Por fim, para carma. Estás a gastar os recursos? Não, não estou não. Estou a gastar sofás. Ui. Caiu. Os sofás vão-te orientar muito. Os sofás vão-me proteger. Quando vocês estiverem a morrer. Eu a sessão e salvo. Vocês irão dar-me valor. Ou não. Onde é que estás? Eu e o Chad fazemos a mesma técnica que fizemos agora um bocado. Não é, Chad? Duas pistolas. Três pistolas. Eles irão dar valor. Vendo pistolas baratas. Preciso agora de ir aqui à minha casota. Olha, mas não era aquela cena. Se um caixa tivesse de um sótão eles não conseguiam subir. Já, eu estou no sótão. Eles não sobem. O que? Estás a brincar? A dar a minha fortaleza de sofás. Está mal. Estás a brincar ou vai? Brincar o que, meu? Os zombies não identificam isso como sendo uma fortificação. Os zombies não identificam isso como sendo uma fortificação. Pensa lá, é só sofás. É. E eles não vão à procura? Não acho alguém. Estás a brincar? Estás a brincar? Está. Já buguei. Como é que se abaixa? Eu vou sair. Como é que se abaixa? Estás o servidor abaixo. Machado, podem fazer a nossa casa abaixo do buraco. Vamos sacar abaixo. Certo. Ah, meu Deus. Fica com o que se faz. Peço. Quem é que está a ficar perto de mim? Peço tu ou não é não? Eu... Eu só vou já fazer aqui a base. Eu ando só a tentar juntar alguma comida. O que é concreto? Querem que eu ponha o concreto? Não sei cheats achaste. Achaste ou gel? É, o gel é um cheiteiro. Então não usas. Não uso. Quem quiser usa. Quem não quiser não usa. Eu estou a gravar esta merda e vocês estão indo às cheats. Tem que pôr-lhe de edições. Que cheats. Olha, eu já estou a salvo. Se és ido apanhar na orelha. Já estou a salvo. Olha um policia. É um balaço já na tromba. Mata que tenha... Tenha armas, normalmente. Tinha aqui duas caminhas. Tinha aqui duas caminhas à nossa espera e tal. Pachado, se fosse antecia. Abra aí que eu vou por aí, ó. Por onde? Por aí para onde está. Nós vamos aí para o... Para o topo de um posto. Vamos também para o sótão mesmo. Eu ia fazer um buraco. Vamos aqui para o sótão deste. É mais fixe. Vemos a rua. Para tomar uns para o telhado. Ui... Não estou bem. Olha cá. Já me partiu esta cara no jose. Passa aí, passa aí, passa aí. São os zombies. Estão aqui nos que só dá para o 4x. Entra aqui, maninho. Entra aqui. Entra aqui, maninho. Entra aqui. Anda comigo. E para dentro? É por trás. Anda, entra lá dentro. Ok, estou a entrar. Estava cheio de zombies. Estás com os zombies aí? Espera, espera aí. Espera aí, espera aí. Espera aí. Deixa ele sair. Já partiste a casa, meu. Não fui eu, meu. Já é ele. Diz. Foste tu que puseste o limite dos jogadores ou só dá para 4 mesmo? O que é que só dá para 4? O que é que só dá para 4? O servidor. Não. Dá para mais. O a mágica é que só dá para 4. Ah. Contra-me em PC. Tem que criar outra, espera aí. Espera, espera. Estou no sótão. Estás no sótão? Pelas escadas. Espera aí. Vou fazer um machado. Olha aqui. Olha aqui, já. Olha lá. Já está. Devemos dormir aos pés uns do outro, olha. Já podes entrar no 2, oh Bruno. No 2? Sim, sim. Eu só consigo fazer aquilo que está verde, não é? Oh, não. Não, o que está a branco. Não quiseres usar no Bulls. Ah. Não quiseres usar no Bulls. Estás a ouvir, oh? O que é que é? Olha aí. Ah. Isso é o que? Quem não quiser usar no Bulls. Olha. Quem não quiser usar no Bulls. Eu de lhe de calado. Eu de lhe de calado. Eu de lhe de calado. O Shipping Bear. Como é que tu fizeste o Shipping Bear? Está aí. Parece que está aqui. Está bem. Mas é com o que? Com que material? O que é isso? É uma motosserra. É. É. Faz aí uma janela. Um buracozinho aqui à volta. Olha aqui. É. 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 Pronto. Está bom. É. 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 Não sei. Mas tu estás a dizer para nos juntar ao dois? Não liou. Não liou. Não liou. A dois como? Que luzes. E aí? Ah. Estás a ver do outro lado? Com a cena toda aberta? Estás a esperar para vocês não ver. Oi. Estou a perder vida. É que eles estão. Deve ser comida. Tenha aqui comida. Não. Não é. Filhado lá direito. Com a cena de luz. Não. Não. Estou de palhaço. Estás a esperar para mim para aí não? Fio. Fio. Estás a disparar. É. É o outro palhaço. Estás a disparar. Lá de. Lá de. Tem. Precisamos de madeira. É, madeira. Eu tenho muita. Ah, ah, ah. Ah. Bom. Também não se faz a casa. Onde é que a madeira? Onde era o homem? Aqui. Destruímos a casa. Como? Olha que a saúde ficou fraquinha, tu não brincos mais com isso. A picareta, qual é a receita? O que é o Nenu? Vais a ver aqueles que tens que lhe ter 2 na fila superior, mas eu tenho que fazer madeira. A outra madeira. Não tenho que fazer stick, não tenho que puxar stick, não tenho stick. Eu não tenho aqui isso para fazer stick, não tenho madeira. Eu deixo-me fazer só uma... Sem armas? Ah, tem que ter. Eu tenho o wood. Tem que fazer o wood. Já percebi. Agora já não me diz que tenho jogadores a mais, mas tem que estar mal instalada mesmo. Se lhe dá mais. Já te disse que estava mal instalado. É, parece com as coisas vermelhas. Só podes extrair a primeira parte do jogo, a parte do K2 e extrai automaticamente. Ah é? É, é. Ah, seleciona as duas e extrai só uma, ok. Não, não seleciona só a primeira. Ah é? Só se eu faço extracto a primeira? Onde é que foste? Sim, faz só extracto a primeira. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ahhhhhhhhhhhhhhhh. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Onde é que um gajo vai ver as receitas disto? É que eu tenho aqui um spikey de nu. Do lado direito, o carreiro do lado direito. Sim, mas depois o gajo tem que saber o que é que mete-se. Ah, claro. Eu sou maluco. Eu sou maluco. Eu sou maluco. Ahhhh. Ui, já tenho. Olha Nenuco. Queres um destes? se o sexta-feira acho que aqui é o que a crise é saber como é que se faz isto é a voz O que é, mano? Onde é que está aí o Cristo apanhei? Tu vai ser a minha base aqui em cima. O que é que é o objetivo é que é... É... Não. Não. O objetivo é que é que é durar uns sete dias, é? Opa aí, meus amores. Nem assim. O que é complicado. Wood Power Pole Segment. Por se partiu a cena errada. Para, cheque. Quem? Ui. Vou correr para a casa deles. O que é que achas? Tem aqui uma... Tem aqui uma latinha de comida de cão para ti. Olha, olha... É já. Ah não. É para aqui. Andando. É para ver uma rampa. O que é que acontece? Então anda para aqui. Eles não sabem que não conseguem entrar aqui dela. Bora! Já viste o que é dormir num telhado? Não vais conseguir entrar mas pronto. Nem que tu notavas as minhas skills de... Queres que eu vim na parede? Fui! Bril! Bril! Não!